Então os jogos estão acontecendo agora, na quadra 1 nós temos o confronto entre as equipes de Sergipe e Pernambuco, na seleção masculino, quadra 2, Goiás e São Paulo, jogo 1, escolar A, masculino, quadra 3, Tocantins e Rio de Janeiro, seleção feminino, e quadra 4, Goiás e Rio de Janeiro, escolar B, masculino. Informando ainda aos atletas e técnicos que estamos cedendo bolas para o aquecimento, as bolas estão localizadas aqui na tenda ao lado da organização, é só procurar a Maiara. Agradecemos a presença de todos e sejam todos bem-vindos na cidade de Maringá. Agradecemos a presença de todos os jogos de Sergipe e Pernambuco.